E aí, pessoas, aqui quem fala é o Rato, bem-vindos a mais um vídeo de Rise of the Tomb Raider. E, bom, estou aqui em outro dia. Eu acabei de zerar, quer dizer, acabei não, hoje de manhã eu zerei o Mario Odyssey. Então, agora eu vou poder focar 100% no Rise of the Tomb Raider, né? Só joguei o quê? Umas duas horinhas do jogo até agora, mas agora eu vou poder prestar mais atenção no jogo. E é isso aí. Última vez que eu joguei, eu parei as 3 horas do dia 1º de abril. Hoje é dia 2, 2... Hoje é dia 2 de abril, as 2 horas da tarde, então... É praticamente o horário que eu parei ontem, é meio engraçado pensar nisso. O loading pra entrar no jogo é bem demorado, aliás, né? Bem demorado. Em compensação, o loading é... Eu, pelo menos, acho muito bonito. Cara, será que algum dia eu faço série de Halo no canal? Halo eu joguei tanto na vida, mas eu nunca fiz. Ou pensei em fazer série de Halo. Não sei. Nem sei se rodaria no meu PC direito aqueles jogos, mas... Que porra... Tem uns Halo que é bonitão, hein, mano? Porém, poxa... Game Pass eu não vou pegar mais, cara. Não tá compensando. Esse ano não vale mais a pena Game Pass. Ela tá bem triste. Eu tô... Ué... Mas eu acabei o vídeo... Eu acabei o vídeo em outro lugar. Puta, pior que... Carregou, carregou, carregou. Só que ele carregou o save automático. Não o save que eu criei. Manual, né? Bom... Fazer o que, né? Bora continuar, então. Nossa... Joguei o celular... Forte, hein, no chão. No chão não. Nossa. No chão é foda. Cara, mas esse jogo... É muito da hora. Muito gostosinho. Ah, aqui eu vim. Cara... Eu não sei porque eu tô com essa sensação de... O controle tá meio molenga. Eu não sei se... Ah, não sei. Eu já tenho há um tempo esse controle do Xbox. Eu não sei se... É... O controle sempre foi assim ou se... Por causa de... Por tá usando muito, ele tá desse jeito, né? Porque o controle de Switch é novo e ele é durão, né? É engraçado que toda vez que eu começo a jogar... Eu fico com essa sensação de, tipo... Parece que o controle tá peidando na farol. É... Tudo low-poly. Que lindo. Aí que eu gosto. Quanto mais low-poly, melhor. Porque aí o jogo roda melhor. Não posso fazer nada por ele agora. Eu posso matar ele. Primeiro dia nasce bem. A boca. Precisamos arrumar essa bagunça antes que ele chegue. Recursos. Ei, alguém na escuta? Nós precisamos reativar as comunicações. Como é difícil matar coelho, hein? Não tem nenhum botão pra agachar, né? Eu acho isso muito estranho. Vai tudo automático. Não tem como ir de... Furtir. Dá pra jogar o bagulho pra distrair. Cadê? Aqui. Então aqui, eu posso jogar os negócios no chão? Escondida na montanha, significa que estamos no lugar certo. Então, você sabe o que nós estamos procurando? Não. É informação confidencial do alto escalão. Mas deve ser importante. Eles não costumam organizar operações tão grandes. Acho que eu vi alguma coisa. Vou olhar. Cuidado. Eu não sei vocês, mas eu fui muito bem. Passar mal no saco de todo mundo. Saudades disso. Tá. Eu juro que eu vi alguma coisa aqui. Ah. Como é que carrega, né? Tá. Pegando a manha dos controle. Que jogo satisfatório. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Não. Que helicóptero fofo, cara. Que helicóptero fofo, cara. Aperte B para jogar-se. Mano, é só me largar de qualquer jeito, pô. É simples. Nossa. Pior que tá um friozinho, cara. Tá me dando sono. Então, o jogo tá ficando mais stealth, é isso? O que diabos ele veio fazer aqui em cima? Alguém vai me ver aqui em cima? Instintos de combate. Instintos de sobrevivência mostram vermelho. Domingos que veem uns dos outros e amarelos que não veem. É, tipo, pessoas que podem me ver daqui? É uma boa ideia? Não sei. Eu chamei atenção demais. Foi, meu lindo. Estamos perdendo, não, mano. Pô, que isso? Nossa. Nossa. Não, o jogo literalmente esfregou na cara. Não é pra fazer isso. Não é pra meter o louco. Nem dá. Da hora. Eu tava precisando aprender a jogar stealth, cara. Porque eu sou muito burro pra isso. Nunca joguei o jogo stealth, então pra mim é muito novo. Conseguo guardar isso? Acho que estamos seguros. Melhor não contar com isso. Fiquem atentos até restabelecermos as comunicações com a gente. Estamos sozinhos aqui. Aquele era o helicóptero do Constantino. O que diabos ele veio fazer aqui embaixo? Não faço ideia. Eles capturaram um dos nativos vivos pra interrogatório, mas nos custou três homens. Imagino que o comando queira saber o que eles descobriram. Tem algum jeito stealth que eu consigo fazer sem me jogar nele? Tem alguma coisa? Priorize as condições e deixe-nos separadas das nações. Outros pensamentos precisaremos manter as brigadas. Beleza, ninguém escuta isso. E se eu... Eles conseguem me ver daqui? Lencinho, né, mano? Isso é louco. Puta que pariu. Verificando arbustos? Aí tu me fode. Verificando arbustos. Puta que pariu. Não, pera. Mas como é que eu vou fazer? Não, é sério. Eu não peguei a brisa. Tipo... Você tem como eu reiniciar isso? Ah, eu posso deixar eles me matarem. E aí, minha linda? Vou passar na macaquice. Vou passar na macaquice. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Pior que eu tô indo, hein? Mas então, eu não peguei a brisa, porque se ele vai ficar olhando ali embaixo, eu vou fazer o quê? Tipo, eles estavam olhando os arbustos. Se eles estão olhando os arbustos, eu me esconderia aonde? Entendeu? Eu não entendi direito pra onde eu iria. Tô fazendo isso aqui pra recuperar as flechas. Mas conseguimos. Quero ver quando o bicho pegar, aí eu vou me ferrar. Mas uma hora ou outra aprenda. Ah, o cara ali. Mas eu já vi que atirar de longe com a flecha, sem eles descobrirem, é melhor. Tipo, eu jogar alguma coisa e depois atirar. É melhor do que eu simplesmente atirar com alguém perto, né? Eu acho que a brisa é essa. Tudo que eu entendi. Como a música ainda tá tocando, eu imagino que... Ainda vai rolar pitaria. O fogo é... O arco e flecha demora muito. Pra poder atirar. Ah, essa caixa é indestrutível! Esse aqui foi bobinho, hein? Ué! Não tinha... Caramba, em um tiro ele morre? Não tinha que finalizar nem nada? Isso é estranho. Isso é estranho. Tá. Cara, que é o velho de computador, mano. Nossa, foi aquela grita... Muito exagerada, cara. Tem mais gente, mas aonde? Eu sei. Meu amigo, tu tá atirando do além? Pô, o jogo tá maneiro, hein? Parece um pouco... Tá mais estratégico, parece. Assim, eu posso tá falando bobagem, mas tá mais estratégico do que o de 2013. Se bem que o de 2013, no início, quando você tinha pouca munição, também era estratégico. Mas aqui tá um pouquinho mais, por causa que o arco e flecha demora mais pra atirar. Então, por isso que eu tô tomando muita cautela, né? Eu tô tendo muita cautela. Aqui, ó. Ele demora bastante pra puxar. Mais do que o primeiro. Comunismo! Peça de pistola semi-automática. Tá preula, cara. Mas nem pistola eu tenho ainda. Esse jogo é muito bom. Cara, deixa eu te... É que assim... Ah, foda-se. Eu ia falar, vou esticar as pernas, só que eu tô com medo de ficar muito longe da tela e não enxergar as coisas. Porque tem umas paradas que tem que prestar atenção. Tem que ficar usando o modo detetive do Batman pra enxergar. Não é capaz de dar merda. Nossa, e no de 2013, que eu tinha que escalar um... Avião. Eu ia falar ônibus. Ai, que situação, hein? Cara, e quando eu era pequena, só que Tomb Raider de 2013, era só ela tentando sair de uma ilha. Tipo um The Forest da vida, coisa do tipo. Mas não, ela... Meio que tava ali de proposta. O que eu acho engraçado. Ué? Travou automático? Que isso? Ô, burra! Não é isso? Não sabia disso. Pera, calma. Espero passar o próximo. Cadê? Deus, rato. Quero testar de novo. Ah, ah! Cara, eu só percebi isso Por causa que tem no No de 2013 Não, eu nem ia prestar atenção nisso Que estranho o negócio Que estranho não, que curioso Porque no coelho eu não tava mirando automático Mas O rato, o rato mira Cara, aquele cara lá do The Last of Us Ô louco Uma Magnum Não, na moral, a gente vai começar com a Magnum Ao invés de uma pistola O foda é que o jogo não fala qual é o nome da arma Mas eu acho que é uma Magnumzona Caraca Não, mulher do caramba Pô, mas seria muito marrombado Começar com uma Magnum da vida Do que sei lá, uma escopeta Uma pistola Porque o jogo tá no modo fácil, né Tem lore ali, mano Vamos prestar atenção na lore Será que esse tipo de coisa de texto Eu sei que tem gente que curte, cara Mas eu não tenho paciência pra ficar lendo essas coisas, não Quando eu quero ler Eu prefiro assistir um vídeo na internet Que explica resumido Ao invés de ficar lendo eu mesmo Eu, pelo menos, não sou fã disso Eu sou analfabeto, gente Eu admito Ah, será? Eu quero dar um tiro aqui Só que eu acho que isso pode dar merda Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Pô, o negócio tá aparecendo lá, ó Mas não deve ser, né É, era pra ser aqui mesmo Não, isso não é Eu tô muito confuso Acho que é só uma pistola mesmo É, quando só tem um É melhor sair batendo assim Mas esse efeito de sonora, mano Muito bom Oi, cara Eu não me importo com você, calma aí Adios, adios Adios, profetas Adios, Satanados Felizão em nós Equipamento faltando Eu posso realmente ir embora? Sem falar com ele Ah, não dá pra tirar Não O que carregou? Eu tenho Tenho que Ah, não Não, não, não Ah Ok Trocar de arma Ela já mostrou que vai ter Fuzilzão e escopetona Como tinha no outro Beleza Nossa, cara Sério Jogar de longe Com as pernas esticadas Eu não tô chegando Quase nada Mas pelo menos Eu fico relaxadão É maconha, né Galera Jogar videogame Relaxado É maconha É maconha lícita Vé que eu tô prestando Eu tô prestando Muita pouca atenção Na história, cara Porque eu lembro Que a história do primeiro Eu não, sei lá Achei Tanto faz como Tanto fez Não achei marcante É só o jogo mesmo Que é divertido Você era meus olhos Eu esperava que você visse Nenhum sentido Se tinha uma história Interessante Direito Pelo menos Na minha opinião É, mas Não Mentira Não Como alguém como você Poderia entender Calma Calma Não tem mais sofrimento Como é que ele chora Se ele tá assim Nosso objetivo Está ao nosso alcance Mas precisamos Permanecer vigilantes Se tivermos sucesso aqui Um novo mundo Nos espera Um mundo Feito por nós Constantin Precisamos de você De volta na prisão agora Temos um prisioneiro aqui Que pode saber De alguma coisa Permaneçam fiéis E compartilharão A glória Da fonte divina Meu Deus Por favor O que faremos O que faremos com ele É uma boa pergunta A Valve Se alguém comentar CS2 Ou pensar em CS2 Eu chuto o seu saco Estou falando pra vocês Que estão assistindo o vídeo Pelo amor de Deus Não fala CS2 Valve não é CS Pelo amor de Deus Quer dizer É né Mas não é exatamente eles Cara o jogo realmente Está bem mais Stealth Que da hora Alguém está indo lá A única coisa Que me deixa Meio assim É que não tem Um botão Para agachar Tudo meio automático Então É meio esquisito Não sei direito Se eu estou furtivo Ou não Eu fico com essa sensação Será que eu estou gostoso Falta dois Não Eu não acho Que vamos conseguir Peças sobressalentes Aqui Tá Se eu tacar fogo neles Calma aí Nossa Calma aí Gente Que isso Porra mina Calma Abusei Eu abusei do poder Puta que pariu Abusei do poder Lute Que barulho é esse Ai porra Lute Isso é roubado Ficar parado Dá para continuar assim Cara Esse zoom é bom Esse zoomzinho aqui Porra Da hora Uma folhinha Ok Cara Eu só explodi tudo Sem querer Mas tá bom Né Stealth Stealth Mode E aí Meu amigo Puta Tinha uma Tinha literalmente Um barril Para explodir Aqui Eu sou Eu sou burro Pior que Eu sou meio cego Gente Foi mal Ainda mais Olhando de longe As coisas Tá Tá foda O meu raio de visão É de um metro Mais ou menos Trinta centímetros Um metro Trinta centímetros Essa é a máxima Que eu consigo enxergar Eu tô adorando o jogo Cara O chato foi os trinta minutos Iniciais Que deu a impressão ruim Que eu pensei Poxa O jogo vai ser chato Mas não O jogo tá da hora Talvez porque Eu tô muito afim De jogar Tomb Raider E por mais que ele seja Parecido com O primeiro Reboot Ainda assim É bem Massa Constantine Está aqui Um homem Que tentou me matar Na Síria Ele é violento E perigoso O seu sinistro Mas pior do que isso Ele parece totalmente Devotado Às crenças Distorcidas Essas encontradas Eu acho que tenho Uma mania De ficar na mira De zelotes religiosos Mas acho que isso Faz parte do trabalho Quem mais estaria procurando O segredo da imortalidade Desilhas na corda Permitem carregar as flechas Mais rapidamente Desparar mais rápido Não quero disparar mais rápido E se for O que ele sabe? A trindade não será Nada gentil pra descobrir Talvez eu possa encontrá-lo Descobrir o que ele sabe Cara Eu tenho várias armas Estola semi-automática 2 de 4 Granizo Cara Já tem um monte de arma Que isso Dá pra fazer upgrade Mas eu não Não quero fazer não Nunca usei essa arma Mas que estranho É por causa daquele bagulho Do Eu lembro que Essa versão que eu tenho É a versão de aniversário De 20 anos Então eu não sei Se é a versão completa E ela vinha com essas armas Tem tipo uma Pistola mini-use Parece Ó Pistola metralhadora Da hora Depois eu uso as outras Se eu lembrar Opa Pra casas É Locais mais simples Minha amiga Eu não tô em locais simples Aqui eu posso fabricar Né Flechas silenciosas Tá Equipamento Nada Eu vou te fazer o upgrade E a gente acaba pra hoje Puta Pior que eu não tô lendo Não tô enxergando nada Calma Aumenta o tempo de mira Estável em tiros de arco carregados Isso é útil Nem li o resto Nem li o resto Mas isso é muito útil Aumenta a quantidade de munição É Ok Como é que eu libero esse? Domine mais três habilidades É parecido com o de 2013 Só que o 2013 ele Né Ele abrangia de um jeito diferente Animais brilham quando Animais maiores deixam Porra Foda-se Ah É Ok Amigos mortos Isso aqui é bom Isso aqui não precisa ainda Qual a próxima que eu vou querer fazer? Explosões de fogo é bom Isso aqui é bacana Essa é bacana também Mas eu mal uso Acho que eu vou fazer esse contra o fogo Bom gente Esse foi o Eita tem mais um Então calma aí Ah mas eu fiz o outro né Aumenta a munição De saqueamento Não Por enquanto eu tô com vida cheia Melhor esse Ah bom gente Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado E A gente se vê numa próxima Ah resumo da região Caramba Eu vou Será que eu faço uma segunda temporada? É Se eu fizer uma segunda temporada Seria em live Meu amigo Live desse jogo Não sei se dá certo Mas enfim Espero que tenham gostado do vídeo E a gente se vê Numa próxima Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON